Gente, eu tô pra ensinarzinho a escovar cabelo e dar chapéu, né não, Zinho? Me ensina o que eu faço. Porque eu já cansei de tá arrumando cabelo, então eu falei, amor, é arruma aqui meu cabelo. Meu pai, amor. Se eu fosse mulher, acho que ia botar uma peruca, bicho. Não é preguiça do cara todo dia ficar mexendo no cabelo. Não, minha filha, eu mexo porque eu quero isso, né? É porque meu cabelo é cacheado. E eu não sei o que eu quero dar minha vida. É cacheado e tu não deixa cacheado. Então, isso que eu tô querendo dizer. Eu não deixo cacheado. Era pra dar progressiva, né? Só que quando eu dou pra progressiva ele cai muito. Aí ele fica dois pedaços. É a raiz cacheado e o resto liso. Aí o que é que eu tenho que fazer da chapinha? Porque, né, vai não ficar um cabelo dois em um. Palma, conseguiu. Arrastar nosso cabeleireiro, minha gente, Jonathan. Que ele vai ser a companhia dela, né? Aí tu querendo fazer depois cachos, assim, um cabelo ondulado que nunca mais eu fiz. Ih, vou fazer uma maquiagem também bem top, né? Vou me achar uma pessoa pra fazer. Não veremos. Outra coisa, meu abadá, né? Tipo, a roupa da festa. Tô morrendo de sono no meu olho. Chega, tá tipo aquela visão seca, sabe? Deixa aí na irmã de Marielle. Tipo assim, eu confio de olho fechado, né? De olhos fechados. Por quê, Mi? Porque se eu fosse inventar de fazer um abadá, não ia ficar bom, né? Que eu não tenho o estilo de Marielle. Não tenho. Aí, veremos. Nem eu sei como tá. Nem pra mandar uma foto. Mas manda aí uma foto pra eu ver. Nem isso, eu não sei. Eu vou fazer um abrilhante agora. Praia Lirinha. Ele é. Oficial. Poxa, que ligou o flash. Vem, casinha. Agora é oficial, né? Partiu o farol. Partiu o farol. Fale bem, eu fale, irmã. Uau. Seis horas da manhã. Segunda-feira. Que é? Que é? Que é? Me conta aí. Olha, eu joguei uma venta ali no mato, meu. Olha, quando o Zinho abriu a porta. Vem cá, bora lá mostrar. Vem cá. Não, não. Fui embora. É, disse. Eu achei que... Tô pra oficionar, mas deu solinho. Olha, jogou, hein? É o que, né? Bora balançar. Seis horas da manhã. Achei que eu balanço. Vai, vai, vai. Vai, vai. Amor, socorro. Puxa o chacalho. Já me perdeu, não foi de jeito nenhum. Já me perdeu, porque eu tava... Já arrotou, já fez tudo mesmo. Tu vê meu stories, tu vai ver. Eu arrotei no stories. Olha, Loma, assim que tem. Segura. Boa. Falou, não é assim. Não falou, minha gente. Tá nervosa. Ela se caga, se peija. O peijo. O dia ré. Eu tô com a hora. Gente, hoje foi um dia de muitas emoções. Olha, amiga, o que foi isso aqui? Não, meu Deus. Eu fui escaltar o teu carro, minha. Ai, tu conheceu. Vê o que elas fizeram aqui. Vamos lá. Que nome é esse? Elayne, Elayne, Rayane, Nusa, Sara, Linha. E o cara não pode faltar. Olha, tá aí. E o cara não foi o seu carro, pois. Estilê, boy. Estilê, boy. A bomba. Estilê, boy. Estilê, boy. Estilê, boy. Estilê, boy. Estilê, boy. Ela me deixou o marinheiro. Meu Deus, que vergonha. Aproveitar que as meninas trabalham aqui na poçada. A de chegar quebrou. Eu tive que deixar um presente. Peraí, eu tenho que consertar. Peraí. Peraí, gente, licença. Ninguém pode ver o cocô de fio, não. Ele deixou o marinheiro, boy. Eu vou ter que pegar um balde e água da piscina. Busque lá que eu vou deixar o chefe. Vou cocô do meu marido, não. Silêncio, silêncio, silêncio. Que tiração do carro. Ainda bem que não foi o meu. Que o meu, moleque. É o A e o B. Fosse o meu, é o A e o B. Vamos buscar um balde, faz jeito de botar. A gente vai ter que buscar um balde e aqueles negócios que fica fazendo assim, ó. É. O meu não. Embalancei. E agora o dedinho, ó. Embalancei, balancei. Embalancei, balancei, balancei, balancei. Tu pensa que ela não sabe, não, né? Ela já sabe, a dança, né? Aqui, a minha, você vai dançar. Oi, 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 oi. Tu é muito engraçado, né? A minha também tem. Pegou. Muito então, francês. O Gabriel vai descer com esse balde. Vai descer com esse balde. Ele é muito esperto. Vai, agora se tu... Sabe o que ele fez? Ele botou uma cargênica em cima, vai, entupir. Pode fazer isso não, vizinho. E eu vou deixar a minha mera lá, pra elas verem. É, um pouco mais pra minha cara. Olha, esse balde, o meu, esse balde aqui, pois. Agora, se fosse o teu... É, ele jogou... Ele jogou uma cargênica, olha. É... Vai acabar a farofa e ele não vai parar. Infelizmente, é muito difícil aqui. Se eu vir jogar o cocô de Gabriel aqui pra descer, eu vou me atrasar. Então, eu vou deixar essa admissão. Tá? Você é a linha, hein? Se vocês são linha de verdade, você for me ajudar nisso. Linha, eu trouxe só esse pouquinho, porque era pra mim, Linha. Ô, moleque, coma. Eu não, eu trouxe mais você, vai levar, não entendo. Gente, ela quer me dar o queijo dela da manteiga? Queijo da manteiga. Queijo da manteiga. Queijo da manteiga. Queijo da manteiga. Cadê pra levar o café da manhã, hein? Que eu disse a Aila, gente, a gente preferiu atender vocês do que tomar café da manhã, pra ir pra farofagem, viu? Ela disse, não... Eu tô falando aqui pra Mirela, mãe. Ai, deixa eu comer. Isso aqui é o meu em três deezinho, boy, que ela já sabe. Tá. Tô no dia, tá. Tô no dia, tá. Ela fez um sanduíche pra gente, pois. Então, mas aqui não é três de um, hein? É um meio gostoso. Meu caramba, Valdi. Vou fazer um aqui. Não, menino. Vai. Uai, Uber, filma! Filma! Gente, eu vim fazendo café da manhã. Olha, menino. Vai, tá louca. Olha, meu Deus, a bichinha de lá. Senhor, desculpa. Olha, olha, dá vontade de botar aqui. Ei, amor. É, um pouquinho meu, um pouquinho seu. Venha não, viu? É, pra não comer. Aqui, olha aqui, olha. É um café. É melhor do que nada, assim. Ih, esse aqui é cortado no meio ainda, menina. E esse, dois, deixa o povo lá, filma aqui. Essa grossura aqui. Não, minha filha. É minha, mas eu falei quando eu era criança. Ela comia tudo isso. Mito, vai dar dor de barriga com essa armadura. Cadê? Me dá uma presunta aí. Vai mesmo, que eu tava ontem. Dá uma presunta aí. Eu escondendo o boi. Deixa eu chegar lá na farofa, viu tudo dentro, tá? Ou se ele vai saber, mãe? Deixa eu chegar lá aqui. Deixa eu chegar lá aqui, que vai se arrepender. Minas, tu viu aquele quarto lá? É chique, é do... Olha, o quarto do quê? Do bum! Gente, olha ela. Ela é o Ayubê, não é não, amiga? É, o Ayubê. O Ayubê. Tem que colocar açúcar, porque não tem açúcar aqui dentro. Ela fez o café da manhã, minha gente. Olha aqui, olha. Tudo ela que fez é preparação. Deixa eu mostrar aqui pros outros. Quase outros, viu? Quase outros. Pra hora que eu acordo, não acordar os outros? Olha. Ela foi na salsição, sissa de salsiça. Ela também apostou na cheira de macaxeira. Muita gente conhece como alca de mandialca também, né não? E, gente, o famoso curso do cuscuz. Minha Bete, tem um alca aqui, ó. Curse do cuscuz. É o Ayubê, gente. Uau, uau, uau. Atualizações pra vocês, minha gente. Já tomamos nosso café da manhã. Tá maravilhosa. Voltou pra gente levar. Ainda tem aqui pro lanche. E ainda tem suco aqui que o Gabriel tomou. A metade do suco ela enchei em saquinho. E no Cibar, uau, uau, né, meu? Claro, né, minha filha? Sim. Olha esse lugar lindo que eu e o Gabriel acabou de passar. Gente do céu. O Gabriel olhou pra mim. Bora dar um mergulho. Ele não sabe nem o que tem aí, Gabriel. Acho que é doido às vezes. Meu Deus do céu. Não, amor. Tá doido aí. Deu uma paradinha pra comer alguma coisa. Ué. Já vou botar o almoço, meu amor. Nada, eu vou botar mais. Tá bom, amor. É sem peso, velho. Sem peso, 14 reais. Bom almoço, minha gente. Botei um pinguinho de salada pra dizer que eu sou fixe, né? Delícia. Aí um franguinho assado e uma carne assada. E a brilha tá aqui, ó. Misturou tudo como sempre. E aí Tô botando fé nisso não. Porque a galera parou a gente no meio da estrada pra ir. Como, hein? Dá pra abrir. Ele encostou. Ele fez a gente encostar o carro pra parar aqui, ó. É pro começo daqui, vai. Vai aonde, vai aonde, vai aonde virar. Vou ali, vou ali. Ali, 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 ali. Ali, 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 ali. Me acordaram, viu? Poxa, ente ourozinho. Não entendi. Cheguei! Tchau, tchau.